Bom, e aí, pessoal? Eu não vou fazer nada. Tu vai me fazer? Vem cá, amor. Tu começa a rir. Vai. Diga. Vai. É amor. Diga. E aí? E aí, pessoal? Eu não consigo. Eu não consigo. Oi, meu amor. Ai, meu Deus. Não, mas é melhor tu, amor. Eu não consigo. Eu não tenho jeito pra isso, não. Eu não tenho jeito pra isso, não. Tem, amor. Vai. Tem mais jeito. Vai. Tu tem mais jeito pra isso. Eu vou bater se desnada, tu. Vai, amor. Vai. Fala, amor. Bom, e aí, galera? Agora a gente iremos mostrar o que temos já para o nosso chá de casa nova. A amor vai mostrar agora pra vocês. duas taças. Duas taças que a gente fez essas compras no próximo mês. Duas taças. Compramos. Compramos. Pamelinhas. Pra colar nas lembrancinhas. Potinho de acrílico, dez unidades. Compramos. Os convites. Não tinha chá de casa nova, então eu comprei esse mesmo. Os saquinhos pra botar as lembrancinhas que a gente mesmo tá fazendo com o EVA. 50 unidades. Um saquinho. Comprei quatro. O imã pra lembrancinha. Dois. Esse aqui ele já vem com o bicho. Como é o nome desse aqui é o nome? O adesivo. O adesivo. Guardanato. As colherzinhas. 50 unidades cada. Pratinhos. Dez unidades cada. Eu comprei 60. Esse aqui de brigadeiro. Com 100 unidades. Um centro de copos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cola. Do negócio. Esqueci o nome. Estola. Não. Colar quente. EVA. Uma folha preta. Três rodas. E uma vermelha. Pensado com um Whoa No! É dois reais! Essa pipopa. É dez. Por dois reais. E esse pacotinho de jujubá. Essas coisas deu... Cadê? 87. Foca, 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 foca. E 13. Agora a gente vai mostrar as coisas que a gente já tem. Que a gente ganhou da minha irmã e que a gente comprou por fora. Então, gente, aqui a gente vai mostrar como a gente fez a minha brancinha. Esse daqui foram os moldes da luvinha, da xícara, da frigideira e da taubazinha. E esse daqui é o meu nome. Chá da Jax. Que eu fiz no Word, no celular. E tirei 3 xerox. E cortei. E colei nas lembrancinhas. Ficou assim. Essas daqui foram as xícaras. Essas daqui é a frigideira. Que eu fiz o lacinho. A clara, a gema. E esse aqui é as taubazinhas. Que eu vou colocar tudo no saquinho e colar o imã atrás. Esse daqui ainda falta colar o nome. O imã. Colocar no saquinho. As luvinhas. Esse daqui foi o que a minha irmã me deu. A mais velha. Do... Chá. Chá de bebe. Que sobrou e eu peguei. Aí eu vou enfeitar aqui de rosa. Essas daqui também. Reutilizar. Pela que me veio. Esse EVA aqui eu achei aqui em casa. Mas eu comprei mais. Aqui foi os coraçãozinhos que a gente fez. Essa tesourinha eu comprei aqui mesmo no bar. Aí tinha esse pedaço de EVA. Que ela tinha lá na casa dela. Esse aqui. Esse daqui foi... Acho que foi da minha outra irmã. Foi dela também. Eu comprei esse amarelo aqui no bairro. Foi R$12. Esse preto aqui. Foi R$12 também. E esse aqui foi R$1,80 na feira. E é R$1 no cantinho doce. E esse daqui foi as coisas que eu peguei. Da minha irmã também. Da minha irmã também. É esse aqui que eu vou juntar junto com rosa. Essas colheresinhas. Que eu acho que eu não vou usar. Porque eu já comprei. Esse aqui é roxo. Também não vou usar. E esses pratinhos aqui. 10 unidades. Que eu acho que eu vou usar. E é que ainda tem algumas. Então... Eu acho que é só. A pistola tá guardada. Pistola de cola quente. E é isso. Beijos. Beijos. Beijo. Gente, eu tô fazendo aqui as casinhas. A nova lembrancinha, né? Esse aqui foi o molde. E esse aqui é o molde da porta e da janela. Que eu vou fazer no EVA amarelo. Eu já tô bem cansada. Amor me ajudou, né? E tá ficando uma fofura. Gente, ó. Eu tô cortando em retângulos. Assim, ó. Não. Não foca, 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 foca. Gente, não quer focar. Mas enfim. Ó. Eu botei o molde aqui, né? Já cortado. Esse aqui eu vi. E a janelinha eu vi que era só um quadrado. Já a porta. Eu cortei em retângulos, mas eu vou arredondar. Que nem este aqui, ó. Aí vai ficar mais ou menos. Assim, né? Ainda vou colar com a cola quente. Bom, gente. Tá já fazendo pra se notificar uma caça. Essa das coisas que a gente comprou. Ovos. Açúcar. Bolos. Seis bolos. Leite condensado. Arrozinho. Tocando arroz. Milho de mingau. Dois leites. Creme de leite. Caldo de galinha. Pratinhos. Aceta. Milho de pipoca. Farinha de rosca. Três. Papel toaia. De cada um com dois. Um. Papel higiênico. Pra uma brincadeira. Um fermento. E. Um manteiga. Olha, gente. Como ficou tudo. A gente gastou em média de 400 a 500 reais. Isso porque a gente teve muita ajuda de familiares e amigos. E eu super aconselho vocês não comprar coisas de comer muito antes. Porque vai dar vontade de vocês comerem. Mas. Fora isso. Foi tudo lindo. Eu com meu amor. E agora ficamos com as brincadeiras. Gente. Essa foi a brincadeira da fita. Onde quem pegasse as três da aliança era a noiva. Então. A gente viu quem pegou as três alianças. E é. As três meninas. Ficaram. Cada uma com uma equipe. Pra montar a noiva mais bonita. E. A que quase parecesse uma noiva. As outras que não parecesse tanto. Iam dançar ciranda a ciranjinha. Só que como houve um empate. As três dançaram ciranda a cirandinha. E o vestido tinha que ser feito. Com papel higiênico. Ficou super engraçado. E foi super divertido. E foi super divertido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vale a pena Eu ganho coisas que eu pedi Coisas que eu não pedi também ganhei Mas tudo será utilizado Com muito amor e carinho Então gente Super vale a pena Colocando Deus em primeiro lugar Tudo dá certo Esse foi o nosso chá E é isso Fiquem com Deus Até a próxima E aí 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 E aí